Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Python. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o tipo de dado float, ok? Então, para começar, para relembrar, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês sobre o que seria um tipo float, tá? O tipo float, como dizemos já dias, né, do inglês float, significa flutuante, é um tipo de dado que não é inteiro, tá? Então é um dado que não pode ser representado por apenas um número, tem que ser algo abstrato, algo, por exemplo, como números decimais ou números que são utilizados para, que não são precisos, tá? Que não são completamente precisos, são aproximações. Então vamos lá, um número muito famoso, que vai servir de exemplo, é o número pi, tá? É um número, que é um número irracional, tá? É um número que não tem fim, mas a gente vai representar aqui o número pi com algumas casas decimais. Se eu não estiver enganado, o número pi é 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 8, 3, 2, 4, 6, 3, 2, na verdade, 4, 6. Se eu não estiver enganado, este é o número pi, tá? Talvez eu esteja, vocês podem conferir, mas fica ao critério de vocês. Então vamos adjetar pi, 3 em maiúsculo, porque é um número, na verdade é uma sigla, né? É uma letra grega, então é de maiúsculo, que eu tenho maiúsculo. Vamos apertar Enter e a gente vai retornar o valor de pi. Como vocês podem ver, a gente pode armazenar esses números com casas decimais depois do número inteiro, que é o número 3 e mais as casas decimais. Então isso aqui é o número float. Há outra forma, existem outras formas pela qual eu poderia obter números flutuantes. Por exemplo, fazer divisão de números inteiros. Se eu dividir 5 por 2, que é uma divisão irracional, seria uma fração, né? Eu poderia representar isso como uma fração ou como um número irracional. Ou, por exemplo, 2.5, tá? 2.5. Se eu quiser fazer divisão exata em Python, eu preciso utilizar duas barras para fazer divisão exata. Então, relembrem, ou lembrem-se de utilizar duas barras para poder fazer divisão exata. Então, basicamente é isso. É assim que vocês conseguem trabalhar com números flutuantes. Vocês vão saber instantaneamente, creio eu, reconhecer quando utilizar um número flutuante ou utilizar um número inteiro para representar algum dado. Por exemplo, idade vai ser com o número inteiro, peso seria com o número flutuante. Vocês têm que ter a noção de quando utilizar esses dados apropriadamente. Então, é isso pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.